Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar sobre os remédios naturais e as varizes. Será que eles funcionam? Bom, a gente já falou, já pincelou esse assunto de algumas outras formas aqui no canal, mas agora vou ser mais direto, não vou ser tão aprofundado em alguns aspectos bioquímicos do que está acontecendo. Então, se você gosta de um chazinho para resolver varizes ou se você gosta de alguma planta, escreve lá embaixo que eu quero saber, porque eu tiro as minhas ideias para os próximos vídeos lá dos comentários. Eu posso não conseguir responder todo mundo, mas eu estou lendo todos os comentários que são feitos. Então, em primeiro lugar, eu tenho que explicar o que são varizes. Varizes são aquelas veias dilatadas que aparecem nas coxas, nas pernas, incomodam esteticamente, mas não é só isso. As veias dilatadas, elas são decorrentes de uma insuficiência venosa, ou seja, o corpo não é capaz de bombear esse sangue de volta para a circulação e ele acaba ficando represado ali embaixo ou retido e acaba causando essa dilatação. Normalmente, quando tem a insuficiência venosa, há um problema valvular das veias. Então, as válvulas que deveriam abrir e fechar, direcionando esse fluxo para cima, param de funcionar da forma adequadamente e aí o fluxo sanguíneo acaba retornando para o membro inferior e aí causa aquilo que as pessoas sentem, que é a dor, peso, cansaço, inchaço nas pernas, principalmente no final do dia. Nas fases mais avançadas, pode ter ferida, pode ter mancha, pode ter um monte de lesão na pele. Agora, nas fases mais iniciais, pode ser apenas um ou outro vazio que tem um incômodo mais estético do que uma questão de saúde mesmo. Então, vamos deixar bem claro uma coisa já desde o início aqui. Não existe nenhum tratamento, nem natural, nem não natural, que reestabeleça a função dessas válvulas venosas. Então, não tem cirurgia que faça essa válvula voltar a funcionar, mas também não tem chá, não tem alimento, não tem exercício, não tem nada também que volta a fazer essas válvulas funcionarem. Então, calma aí, como é que vocês tratam as varizes se não tem como fazer essas válvulas funcionarem? Simples, a gente tira essas veias que não estão funcionando. Como a gente tem uma rede venosa muito grande nos membros inferiores, a gente pode tirar uma outra veia que está doente, que as outras que não estão doentes vão restabelecer a função de retorno venoso. Agora, quando a gente fala de um tratamento natural, a gente não está tirando nenhuma veia, a veia continua lá. Então, o que o tratamento natural pode fazer? Ele pode aliviar sintoma. Então, isso é real, aquilo que eu falei de ter inchaço, de ter dor, de ter cansaço, peso no final do dia, esses são os sintomas venosos. Quando a gente fala de um tratamento natural, aliviar sintomas, seria aliviar todos esses sintomas ou um ou outro desses aí. Então, eu sei que está todo mundo esperando o chazinho mágico, a fitoterapia mágica, mas eu vou falar do que é mais importante antes. Exercício físico, principalmente de membros inferiores, é onde a gente restabelece a musculatura que é responsável por bombear esse sangue de volta para cima. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma casa, tem a caixa d'água lá em cima e tem um cano levando a água lá para cima. Se tiver um vazamento nesse cano, a gente pode ir lá e corrigir esse vazamento de alguma forma. A água vai voltar a cair na caixa d'água. Mas tem uma outra forma de resolver isso, que é colocar uma bomba melhor lá embaixo. Essa bomba melhor vai fazer a água chegar na caixa d'água. É mais ou menos a mesma coisa. Então, se a gente tiver uma panturrilha contraindo bem, bombeando bem esse sangue para cima, pode ficar tranquilo que está havendo o retorno venoso. Então, tem gente que às vezes tem varizes grandes, dilatadas, visíveis mesmo e não tem sintoma. Não tem sintoma por quê? Porque está bombeando bem o sangue ainda. Então, é fundamental colocar na sua vida exercício físico direcionado para os membros inferiores. Pode ser qualquer coisa, uma caminhada é acessível para todo mundo. Não tem desculpa de não conseguir pagar a academia. É a caminhada, uma bicicleta, um exercício de corrida. Tudo isso ajuda bastante. Um outro tratamento que eu vou considerar natural e eu vou explicar o porquê é a elastocompressão. As meias elásticas, mas meia elástica não é natural. Calma aí. Então, deixa eu explicar como é que chegamos aí na meia elástica. Tudo começou lá atrás, quando um engenheiro percebeu que quando ele entrava na piscina, os sintomas de insuficiência venosa dele melhoravam. Então, ele ficava dentro da piscina e se sentia bem. Diminuía inchaço, diminuía cansaço, dor, peso, tudo no final do dia. Ele começou a pensar, caramba, o que eu preciso fazer para trazer esse bem estar da piscina para fora da piscina, porque não consigo ficar na piscina o tempo todo. E para responder isso, ele falou, puxa vida, o que é que na piscina está me ajudando? E ele descobriu que era a pressão da água. Então, quando a pessoa está dentro de uma piscina, tem uma pressão gradual. Então, a parte de cima do corpo sofre uma pressão pequenininha por causa da água, mas de pé, lá embaixo, lá no pé, a pressão é muito mais alta. Então, é uma pressão gradual que vai diminuindo. Lá embaixo é alta e vai diminuindo à medida que sobe. Então, essa graduação de pressão acaba direcionando o fluxo venoso para cima. E aí, ele acabou criando a ideia da elastocompressão graduada. São as meias elásticas compressivas. Não pode sair colocando meia elástica em todo mundo, porque quem tem uma doença arterial, por exemplo, não pode usar uma meia elástica que pode acabar agarroteando e piorando a circulação. Agora, para quem tem varizes, isso pode ajudar bastante, mas tem que ser indicado pelo cirurgião vascular. Um outro aspecto é a dieta e alimentação. Dieta e alimentação saudável funciona de várias formas. Então, quem tem a obesidade, a obesidade piora as varizes. Então, quando eu falo de dieta, estou falando de dieta fechar a boca também para não engordar, porque isso piora as varizes de quem tem a hereditariedade. Mas eu também estou falando do aspecto inflamatório da alimentação. Então, buscar alimentos mais naturais, alimentos menos industrializados, sair daqueles alimentos que acabam disparando a inflamação no seu corpo, com certeza vai ajudar a aliviar os sintomas. Eu falo bastante da dieta anti-inflamatória, tem até aqui meu livro sobre a dieta anti-inflamatória, não é voltada para varizes, mas ajuda a diminuir toda essa sintomatologia derivada da inflamação, que ela acaba confundindo com os sintomas de varizes também. Uma outra forma natural é elevar as pernas. Já parou para pensar por que elevar as pernas é indicado para quem tem varizes? Por causa da força da gravidade. Então, se a gente levanta as pernas, a gravidade vai ajudar a puxar o sangue para baixo, enquanto se a gente está de pé, não é para baixo que o sangue tem que ir, é para cima. Então, aí a gravidade vai lutar contra. Se a gente coloca a perna para cima, gravidade ajuda, facilita o retorno venoso. Obviamente, colocou a perna para cima, ajudou no retorno venoso, ficou de pé, pronto, a gravidade já está lutando contra de novo. Então, é uma solução temporária e momentânea para aliviar os sintomas de varizes. Essa mudança da posição acaba também aliviando o inchaço, ajuda o retorno venoso, diminui o inchaço, diminui a quantidade de líquido, diminui aquela tensão no local que acaba dando os sintomas no final do dia. Tem que acordar e já colocar a perna para cima? Não necessariamente, porque a grande maioria das pessoas, a corda já estava dormindo com a perna para cima ou pelo menos horizontal, já está desinchado. Agora, o que muitos estavam esperando era sobre a fitoterapia. As plantinhas, elas realmente ajudam no tratamento de varizes? Tem que ficar muito claro que nenhuma plantinha vai fazer aquela válvula voltar a funcionar. Agora, algumas plantinhas, elas podem sim diminuir a inflamação, pode diminuir a permeabilidade capilar e acabar aliviando alguns sintomas. Tem várias que já foram estudadas, mas algumas delas são ainda mais estudadas. Eu gosto, por exemplo, da castanha da Índia. Eu tenho um vídeo inteiro falando da castanha da Índia. Tem a rotina também ajuda bastante. Então, essas ervas e suplementos que são ricos em flavonoides, também vão ajudar a diminuir o estresse oxidativo e esse dano na parede vascular. Agora, eu sugiro que seja indicado pelo especialista que é o cirurgião vascular, especificamente para cada caso no seu estágio e na sua possibilidade. Eu já vi também muita gente falando sobre óleos essenciais. Óleos essenciais ajudam no tratamento das varizes? Bom, se a gente colocar numa hierarquia, é o que menos vai ajudar. Mas vai ter algum pequeno aspecto anti-inflamatório. Não espere nenhuma mudança drástica ou radical, mas podem sim auxiliar um pouquinho em diminuir a inflamação e ao diminuir a inflamação, ter um pequeno alívio no inchaço. Às vezes, levantar a perna, a força da gravidade é muito mais eficaz do que esse pequeno alívio. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, clica lá embaixo no sininho também, compartilha com seus amigos e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.